o salve rapaziada seu bem-vindo no meu canal então rapaziada se inscreve e deixa muito like rapaziada se você me siga só me siga no meu canal só basta me seguir no instagram no canal de rex rapaziada todo o respeito fazer o rex hoje da música do nego dita ligado nego dívida caralho eu falo do nego de lembro do pose tá ligado quando o poder caralho mano é cada vez é corrido para caralho e rapaziada nego de marfim fit rafa molina tá ligado pode dar uma mulher máximo respeito tá ligado o clipe oficial só no canal do nego de cara pro de ferrui e ecológico tá ligado para a alimentação bradiática do papai caralho e falando mesmo dinheiro mundo do povo da ficar eu queria muito um vídeo 11 anos tá ligado imagina nego de fit pose caralho vocês comentaram que vocês iriam achar lesão chãozinhos osmar fint bem branquinhos isso te encontra Isso que é foda Eu caí, riu de mim Tô com jeans sobre quatro rodas Vem rir agora Vivente, Armani, Burberry Hoje eu tô com as notas Já era a hora Ó pra mim, bem novinho Fedodim, rolê de meiota Minha gata é tipo Andora Sprite no copão, joga minha vibe lá em cima Comitando doce, MD, dropei na língua De foda em Paris ou no role lá nas Maldivas Sabe minha menina, esse é o meu clima Fiquei com muito novo Graças ao povo e Deus que quis abençoar Só eu e quando era novo De briga eu não corro Vai tiro de role pro ar Vai ter uns que vão querer testar Faz de costa, vão ter que voltar É chuva de bala de acar A peça tá na cinta, pronta pro ratatá Fiquei rico muito novo Graças ao povo e Deus que quis abençoar Só eu e quando era novo De briga eu não corro É tiro de role pro ar Mas tem uns que vão querer testar Mais de costa, vão ter que voltar É chuva de bala de acar A peça tá na cinta, pronta pra te perfurar Eu não pulo na bala por ninguém São poucos os que querem o seu bem Dropei a goma da coroa Eu tô sem Só quero minha gata e mais ninguém Tô cuidando da casa, sou chefe Tô chamando minha dona de bad bitch Tô andando pra frente Tenho fios nos meus dentes Ainda bem que eu fui forte e persiste Levanta as garrafas Brindo com meus parça Parei a balada Jason na batida Eu vim de baixo Eu te surpreendo Eu tô com a vibe Bem mais pra frente Tô sem miséria Só copo cheio E pra quem me odeia Com o dedo do meio Fiquei rico muito novo Graças ao povo E a Deus que quis abençoar Só errei quando era novo De briga eu não corro É tiro de role pro ar Gangue unida aos pretos unidos Sucesso e dinheiro tudo garantido Depois do chute em after Tô só de passagem Tô levando meu drink Levanta as garrafas Brindo com meus parça Parei a balada Jason na batida Cheirozinho Os marfim Bem branquinho Isso te incomoda Isso que é foda Eu caí Rio de mim Tô com o Jim Sobre quatro rodas Vem rir agora Vem, vem, vem rir agora Vem, vem, vem rir agora Vem, vem, vem rir agora Vem, vem rir agora Rapaziada, vou ser demais Tudo respeito Meu nervosinho me surpreendeu demais Caralho Eu não imaginava queria mudar essa E atenção se ele for Porque, caralho Pra mim, caralho Tudo respeito de campo Pra caralho Cantou o melhor Que vários artistas Artistas por aí Que já é cantor, tá ligado? Tudo respeito Vamos ser bem sincero E rapaziada Eu vou partir Ação do Rafa Moreira Rafa Moreira Eu fumo diferenciado Que ele consegue destacar Também em qualquer música Por quê? Porque o cara já é brava Nesse bagulho que ele faz Entendeu? Então, na minha opinião É um viado Qual é, mano? Tem que falar Não tem respeito As caras Muito bravas Muito bravas Também se for muito bom O dia que ficou muito bravo O pitch ficou muito bravo Tá ligado? Prode, ferrugem e ecológico Tá ligado, rapaziada? Olha só Se ligou, mano Então gostei demais Máximo respeito A nego de A nego de Brabo Cantou pra caralho Mudou de flor na hora certa Que vários da gente Não conseguem Tá ligado, mano? E esse vídeo A gente é um pouco Difícil na minha opinião E o Rafa Moreira Chegou, chegando E o Rafa Moreira Eu já sabia que ele ia Botar pra fuda em mim Porque ele é bravo Tá ligado, rapaziada? Mas o nego de Queria ver Porque eu nunca vi ele cantar Pra você não ver Sincero mesmo E eu queria muito O nego de Fit Pose Tá ligado, mano? Deixa eu cantar o que vocês acharam Esse é muito bravo Caralho Se inscreve Deixa um outro like Valeu, rapaziada Até o próximo vídeo Ferra